A gente estava meio que operando no setor público, assim como, para sobreviver, né, a feitura de Nova Iguaçu, e aí... Você estava em Brasília, né? Não, eu estava na Brasília na época, quando você estava em Brasília, né, e eu estava na prefeitura. Aquela coisa de assessor, assessor até. A edificação não foi nem política, ela foi uma edificação técnica mesmo. E daí acontece a chancelada da bachada, e começa a haver aquela movimentação imensa, você deve se lembrar, que foi uma coisa horrível que aconteceu aqui. E a igreja católica, na figura do Padre Roy e do Dom Luciano, tem uma atitude muito diferente de se aplicar a questão dos direitos humanos, que é a coisa do acolhimento, né? E isso foi muito importante para a gente, para você me esquadrindo, que acompanha mais de perto, porque no caso como você estava vinculado ao governo federal, você foi meio que demandado. criou uma comissão, até não andou nada, Comissão Especial da Câmara Federal para acompanhamento da chancelada da bachada. Só serviu para eu dar carteirada no Ministério Público. Só serviu para eu ir lá, tipo assim, ó, só da Comissão Federal, não tinha nem saber que eu estava lá, nem teve reunião. Aquelas quirulas que são feitas, políticas, porque tem tragédia, entendeu? E aí, isso teve impacto muito grande, e aí a gente percebeu que precisava reorganizar, ah, então ambiental, só que tinha que virar uma coisa que pudesse abarcar mais, pudesse abarcar mais situações. Então, a gente foi para a questão dos direitos humanos. E a gente percebeu que garantir direito humano na bachada fluminense, como muita gente pensa, mas não é defender bandido, e não é tratar só a questão da violência física. A violência da bachada, a gente sofre mais todo dia, a dificuldade de pegar uma violência, a falta de ensinamento básico de água encanada, a gente não tem. Quando tem, é clandestino. Não é porque a gente quer, não. É porque a gente é obrigado. Porque, de repente, furar um poço é mais caro do que a gente ali na loja material, comprar o tubo e pedir para mim o que tem, uma broca, para furar o cano da sedar e poder estar ganhando de casa. É mais barato você comprar uma bomba do que mandar furar um poço ateresiano que está a 5 mil reais. Então, não é porque a gente quer, é porque a gente precisa de água. Então, a questão da violação dos direitos humanos na bachada, não é a questão da violência. A questão da violência física é a que aparece mais na mídia. Nas homicídios, violência letal. A questão de homicídio, violência letal, as chacinas da vida. Mas, no dia a dia, a gente sabe que as violações são muito mal esquerdas. Então, a concausa vem com a pequena pretensão, sendo bem irônico, de querer implantar uma cultura de direitos. Quer dizer, a gente tem a pretensão de que o morador da Baixada Fluminense tenha, na luta pelos direitos, um movimento tão normal, tão cultural, quanto de assistir a novela das nove. é uma pequena pretensão. Mas, gente, a gente está aí há dez anos tentando fazer isso. Mas como é que a gente consegue fazer isso? É claro, acessando os recursos, porque a gente sabe que... O que é que a ONG existe? A ONG existe é onde o Estado falha em ajudar, em auxiliar, em fazer o que deveria fazer pela população. O correto de um Estado, de qualquer Estado, qualquer governo, era não ter ONG. porque a gente acaba acessando os recursos financeiros que deveriam ser aplicados pelo próprio governo. Então, onde o governo falha, a ONG entra. Então, a gente começou a se institucionalizou com o CNPJ, com o Ato, com aquela burocracia e tudo o que você espera. Vinte e poucos cestidos. Vinte e poucos cestidos. Aí vai no cartório, aí errou uma linha, tem que fazer tudo de novo. Aqui que você já sabe, aquela burocracia chata, a gente, para fazer o bem, tem que passar por essa burocracia toda, até para depois não tomar pancada. Então, a gente se organiza, desse ponto de vista burocrático, e começa a buscar os recursos públicos, que não é meu, nem é seu, nem é seu, nem é seu, é da população, para poder começar a fazer essas ações, para tentar fazer com que as pessoas tenham essa visão de que o direito tem que ser garantido, mas a gente também tem que cobrar. A proposta é que você seja um detentor de direitos, se você é um detentor de direitos, você é um promotor de direitos. Ninguém detém, se você detém o direito para você, você entende que eu não posso sofrer uma violência, você também promove isso. Você não deixa o outro na fila, como eu já tive casos da... Ah, mas é, está chorando ali, mas o filho é traficante, está chorando ali, mas o filho não sei o que é, porque eu não dei educação. A pessoa tem que se colocar em lugar da pessoa, qual é o pai e a mãe que vai querer que isso aconteça. Ninguém. Ninguém. As pessoas se esquecem que, por trás, por favor, eu aqui não estou querendo justificar a violência, não. Mas quando alguém morre na ponta de lá e na ponta de cá, o traficante que mata, o PM, o PM que mata o traficante, existem duas famílias destruídas. São duas famílias destruídas, destroçadas, por um processo, falando aqui de violência, uma coisa que, infelizmente, não acontecia na Baixada, mas de cinco anos para que ela começou a acontecer, por causa, desculpa, dessa política de segurança pública porca que aconteceu, que a gente viu aí e só empurrou a questão dos desafios de drogas de base da Fulminense, não fez outra coisa para você fazer isso. Então, essa... Então, o problema lá e o problema aqui. Agora, o problema está espanhado. Como uma fala que eu vou roubar tua, essa guerra não tem lados. Essa guerra não tem lados vencedor, não. Então, e olha, a maioria das pessoas são da Baixada da Fulminense. Não existe soldado da PM que mora no Leblon. Soldado da PM não mora no Recreio, não. Então, soldado da PM mora ou em comunidade, ou em favela do Rio de Janeiro, ou ele mora aqui na Baixada. Quando não mora em comunidade do Rio, mora na Baixada. Mora em Caxias, mora em Queimado, mora em Japeri, mora em Paracambi. É onde mora esse povo, mora na periferia. Assim como... Porque o governo mora aqui em Nova Era. Então, assim, quando a gente vem pra cá e encontra, e chega ali na frente e vê, né, coisa simplesinha, e chega aqui e vê um telecentro montado aqui, uma sala de informática, sabe, e vê pessoas como vocês, isso dá uma esperança, dá uma vontade de continuar a trabalhar, entendeu? E com a nossa experiência, a gente, graças a Deus, nesses dez anos, a gente adquiriu um know-how, mas não é porque a gente sabe de tudo, não. É porque a gente já tomou muita pancada, já. E o que a gente pode fazer? Orientar. Olha, por aqui é legal, por aqui é legal. Olha, esse projeto aqui não tem como acessar. A gente não vai inventar a roda. A gente não vai colocar aqui um curso de mecânica de automóveis, de gestão eletrônica. Pô, é inventar a roda. O que a gente pode fazer aqui? Acessar um cinema de cultura, que passa a ter uns pra comunidade, é, entrar em contato com algumas instituições de plantações de computador, entrar pontualmente, enquanto a gente não tem recursos, com esses profissionais amigos, que é estabelecer uma rede fantástica de amigos, que vai desde uma pessoa que se dispõe a fazer o cafezinho até juiz, né, né, até juízes, que tem uma relação boa. Promotora, né, promotora Denise Levy. É. A cara, você não conheceu ela. Então a gente... Promotora não, desculpa, é, 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 desembargadora Denise Levy. E que, e que a pessoa que faz o cafezinho, a desembargadora, também é boa vontade de ajudar o outro. A gente sabe que é meio utópico, mas aqui todo mundo acredita em utopia, né. Ou então, como eu aprendi na igreja, eu sou católico, o projeto de Deus, pro povo. Foi isso que eu aprendi, lá atrás nos anos 80, nos anos 90. Eu aprendi e foi isso. Qual é o projeto de Deus, né, qual é o projeto que Jesus Cristo tem esse, sei lá. Eu até postei o texto no Facebook ontem, falando do revolucionário, do meu ponto de vista, do revolucionário que Jesus foi. O cara veio e carou a autoridade, botou o dedo na ferida, milhares de pessoas seguindo, e o cara só pregava amor, foi perseguido, foi morto, porque ele falava que tinha alguma coisa pra além do que aquele estado opressor, que era o Império Romano, e os doutores da lei e os sacerdotes apoiavam esse estado opressor, e ele morre por conta disso. Jesus foi preso político, ele foi preso político, ele foi preso como arruaceiro, como muitos dos nossos colegas do movimento sociais, são presos. Rafael. Por falar a verdade, né, ele queria mostrar a verdade, né. E a gente tem muitos cristos, na Baixada. E a gente, até hoje em dia, quem fala a verdade morre, né. Não é? É só falar uma verdade. Quem fala contra um Estado, um órgão superior, que vai botar o dedo na ferida e fala, não, não, tá errado, é perseguido. A gente que é do movimento social, a gente sabe que isso existe. Existe. Isso também pode, a gente vai lá na gente. Tem gente que já teve o portão de casa, né, servido de tirar o álcool, pistola, né. Eu não sei se era pistola, mas tudo bem. Eu não fui lá ver, não ficasse querendo do céu. Sabe que no outro dia arrumou as trouxas. É. Mas enfim. Não sei se era pistola, não, mas falei barulho. Isso aí, gente. A gente é, como eu falei, é utópico, é um sonho, mas estando aqui, a gente podendo agregar, né. Eu acho que a gente consegue. Porque é uma vidazinha que a gente consegue mudar. Não é uma vida, desculpa, vidazinha. Não tem vidazinha, né. Nem vida zona. É. Não tem vida. Tem vida. Não tem vida. Tem uma vida, né. Não existe o tal dos, é, mas que há direitos humanos para humanos direitos. Não tem humanos direitos, tem ser humano. Tem ser humano que tem história. Nós temos, né, a gente teve aqui, prova viva disso, de meninas que fez curso de mãe de curia aqui para ela. E hoje tem o seu trabalho em casa, né. A Estela mesmo, ela ficou de vinho, né. Infelizmente ela não ficou de vinho. Mas ela, a outra adolescente, não é de 14 anos, não foi? É, não é. 14 anos. É uma vida que você pega e você muda a trajetória da pessoa. A pessoa está sem perspectiva nenhuma. Exatamente. De ganhar um valor. Muita gente vai dar, poxa, ganha isso, né. Às vezes tem que ser também só do reconhecimento, só do olhar. Não, e é isso mesmo. O fato de você falar assim, para a outra pessoa, você consegue, você é capaz. E ela tem uma paciência para ensinar e vem por amor, porque ela é voluntária. E fora os outros também, o curso de mobilidade, de elétrica... É isso mesmo. Obrigado.